Olá, pessoal! Eu sou o professor Maurício, do blog MaurícioMunhoz.blogspot.com.br. Vou fazer uma sequência de vídeos, neste caso, especificamente, sobre uma cadena de exercícios do nono ano do ensino fundamental. Beleza? Vou dividir por partes. Capítulo 1, Radiciação. Vamos lá? Vamos lá, então. Aqui nós temos o primeiro conceito que a gente vai trabalhar, é esse aqui, a da leitura da raiz. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, vamos dar uma olhada no que eu tenho. Aqui eu tenho raiz décima de 1024 é igual a 2. Assim é a leitura. Só vale lembrar que o que é raiz décima de 1024? Eu preciso, por exemplo, quando eu tenho a raiz quadrada de 4, eu tenho dois números iguais que multiplicados da 4. No caso, sim, o 2. Beleza? No nosso caso, 10 números iguais que multiplicados seguidamente dão 1024 é o número 2. Eu teria que fatorar, mas isso é um outro momento. Beleza? Por enquanto, a leitura é essa. Tá? Raiz décima de 1024 é igual a 2, que é igual a 2 elevado a décima, que é 1024. E serviria isso para qualquer outro conceito. Aqui, raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2² é igual a 4. Vamos guardar o nosso alívio para lá. E vamos trabalhar agora com o conceito inicial de raiz. Raiz, na realidade, tem esse jeitão. Aqui, pessoal, raiz, na realidade, se a gente for pensar, raiz, na realidade, é o resultado da conta. Então, o resultado da conta, que aqui é o 3, é a raiz. Esse númerozinho pequenininho aqui, que tem aqui em cima, ele chama-se o índice aqui, a raiz cúbica. Ou seja, o 3 é o índice da raiz. O radical é todo esse povo que está aqui. Então, se eu pegar aqui a raiz cúbica de 27, é o radical. E o radicando é só o número que está dentro do nosso símbolo de raiz, tá bom? Que no nosso caso é o 27. Beleza? Vamos seguir para frente? Vamos embora. Vamos trazer esse cara para lá. Vamos trazer o nosso próximo conceito, que é esse conceito aqui. Aqui nós temos, para saber, a raiz quinta. Veja que o expoente aqui é 5. De 2 elevado a 5 é igual a 2. Por quê? Veja, quando o índice da raiz for igual ao mesmo índice do radical, mas que essa raiz tinha que estar um pouquinho mais para frente, basta eu fazer o quê? Quando o índice da raiz é igual ao índice do radical, o resultado da conta é o próprio radical. Ou seja, como eu pudesse cortar aqui, cortar aqui, sobraria um com 2. Por exemplo, raiz sétima. Raiz sétima de 64, raiz sétima de 64 não, raiz quinta de 32. Melhor, vou fazer um exemplo no exato, que está ali e estaria errado. Daria, daria, mas não daria exato. Raiz quinta de 32 é a mesma coisa que raiz quinta de 2 elevado a 5ª potência. Veja, o índice da raiz é o mesmo índice do radical, que é esse aqui. Por isso, na realidade, eu posso cortar os índices e vai sobrar apenas 2. Então, é como externar-se para fora o 2. Beleza? Raiz sétima de 1 elevado a 7ª. Cortaria o 7 e o 7. Sobraria quem? O 1. Vamos lá para o conceito. Vamos pegar esse cara, vamos devolver. E vamos pegar esse aqui. O próximo conceito é esse cara aqui. Aqui é um conceito até básico. Fique pensando em uma simplificação. Simplificação, a gente utiliza os números 2, 3, 5 e 7, geralmente, para simplificar. São os primos principais. Então, no nosso caso aqui específico, quando eu tenho raiz sexta de 2 elevado a 4ª, o que eu faço? Uma maneira de simplificar é dividir o índice da raiz com o índice do radical pelo mesmo número. No nosso caso aqui, 6 e 4 dá para dividir ao mesmo tempo por quem? Por 2. Então, eu faço aqui, eu vou dividir por 2 o índice do radical, tá bom? E o índice do radicando também. E aí, o resultado da conta, 6 divididos por 2 são 3 e 4 divididos por 2 são 2. Vejam, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, mas só de forma simplificada. Beleza? E aí, vamos trazer esse cara para cá. Vamos trazer esse cara aqui para cima. Propriedade da raiz. Na multiplicação ou produto de uma... Onde eu tiver dentro do radical um produto, ok? Então, eu tenho o índice de uma raiz. E dentro do radical eu tenho um produto. Por exemplo, raiz quinta de 2 elevado a A é a mesma coisa que raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de A. Me dá mais um exemplo aí, Maurício. Então, vamos lá. Raiz cúbica de 5 vezes C. Ok? É a mesma coisa do que raiz, raiz, olha, são dois termos. Separei dois termos vezes, ok, ponho 3 aqui dentro, ponho 3 ali dentro, ponho 5 aqui e ponho C aqui dentro. Olha, o que vai acontecer? É a multiplicação dos dois fatores separadamente, só que tem que ter o mesmo índice da raiz. Tranquilo, né? Vamos para o próximo? Vamos. Aqui, trazemos esse cara aqui. Ok? Vamos lá? Aqui eu tenho o quê? Raiz quinta de 2 elevado ao cubo sobre 5 elevado ao cubo. Nesse caso aqui, só é parecido com o anterior. Na realidade, nós temos o quê? Nós temos, quando eu tenho a raiz de uma fração, é a mesma coisa. É a mesma coisa que eu dividisse o numerador pela raiz e o denominador pela mesma raiz. Aqui fica assim, por exemplo, a raiz cúbica de 1 terço é a mesma coisa que a raiz do numerador, numerador. Olha, é como eu dividisse a raiz cúbica de 1 por a raiz cúbica de 3. É isso aí. Beleza, pessoal? Vamos até o próximo vídeo e conversamos depois. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.